Eu tive a felicidade de trabalhar junto com os dois melhores mestres. Seu Manuel Severino de Moraes, que era muito amigo do Roberto Correia, e o meu pai, senhor Caetano. Então, sempre nós três estávamos juntos. Eu passei pelos sofrimentos junto com ele, como era difícil confeccionar a viola de coxo. O jeito rústico que eles faziam essa viola. Eu peguei a época do machado ainda. Ao contrário dos demais lutias que dizem que aproveitamento de madeira a gente faz também, mas de vez em quando a gente trabalha cortando algumas árvores, quando dentro de Cuiabá, daquele briga de vizinho, principalmente a Chimbuva, que nós chamamos lá de Chimbuva, que é o tamboril. E nessa construção a gente aproveita muito as madeiras que o horto florestal lá corta, com o crescimento da cidade, mas não deixa também de sair e cortar em algum lugar, como no Pantanal, o saran de leite. E lá pelos anos 70, eu não tive a facilidade de conhecê-la, mas agora fiquei sabendo pelo Ricardo lá de Cascavel, que ainda está viva, Julieta de Andrade. Fiquei tão feliz de saber disso do Ricardo. Depois da Julieta, teve vários pesquisadores, como o nosso grandioso Roberto Correia. Ele ajudou a fazer com que a viola seja reconhecida no nível nacional, até porque não dizer, até para o exterior, que eu já vendi viola de corso para o exterior. Roberto Correia teve uma importância muito grande nessa, vamos dizer, até na manifestação que envolve a viola de corso, que é o cururu e ciriri. Porque nós temos uma bebida lá, chamado raiz fedegosa, amargo, e nessa pesquisa dele ele secou algumas garrafas por lá, gente, nos anos 70, viu? Ele apareceu na região de Poconé, Santo Antônio de Leverjé. Então ele frequentava o cururu, o ciriri, aquele chão batido, aquele empalizado feito, os mestres cantando com a viola de corso. O cururu é diferenciado já do ciriri, que o cururu é só homem que toca a viola de corso. Depois da festividade de Santos, acaba acontecendo o ciriri. Aí chama aquelas cozinheiras, chama as mulheres e envolve tudo no ciriri. Então com isso, com o trabalho do Roberto, acabou chegando uma visão que falou que a viola de corso é muito importante para o cenário nacional. E apareceu mais alunos, mais pessoas envolvendo com a viola de corso. Hoje está a reconhecimento a nível nacional. Para fazer essa construção da viola de corso, como você mesmo já disse, Pires Pereira, já estou com a mão toda calejada, gente. Nós temos lá um lugar que o Roberto conheceu, que é o Santo Antônio de Leverjé, onde está hoje instalada a minha oficina. Eu fico muito grandioso quando falo, você é um loutier. Mas como diz o mestre Manel Sobino, nós somos fazedores de viola de corso. Chamamos de jeito mais carinhoso, mas a gente se sente mais contente. Nós sabemos que está difícil, eu conversando com o Aurélio, está difícil a gente dar continuidade em novos artesões, novos fazedores de viola de corso. Novos tocadores de viola de corso. Tinha uma barreira, eu passei por essa barreira também, estou tentando pegar o jovem e passar para eles, que não é assim. Meu pai, quando você ia pegar a viola de corso dele, ele, larga minha viola de corso, então você vai quebrar. Então a barreira já ficava aí, você não tinha intimidade com o instrumento. Você vê ele tocar, escurecer assim, acabou de jantar, ele deitava na rede dele, ficava tocando viola de corso, as modas de coro. Hoje não, hoje a gente se vê, já procura uma influência do jovem lá. Eu, como sou um dos mais jovens artesãos lá na área da viola de corso, eu estou conseguindo junto ao governo do estado, ao município, eu sentei desde ano passado, alguns anos atrás, e falei para ele, gente, eu estou fazendo o papel de vocês, divulgando o símbolo da cultura matogrossense para o Brasil, para o mundo, e eu estou tirando do meu bolso, que vem muito querer aprender a fazer, eu não tenho capital de giro para estar, hoje, mantendo uma oficina para o jovem que quer aprender, oficina de confecção da viola de corso, oficina de musicalização da viola de corso. Então a gente está com várias parcerias agora, através desse trabalho do Roberto, hoje surgiu também já o modo de fazer a viola de corso, porque a viola de corso foi tombada pelo Infam, vamos dizer, foi, é um registro feito pelo Infam, no qual a gente participou, desde 2003, a gente ficou lutando para que registrasse, porque tentaram até patentear a viola de corso, lá de Mato Grosso. Hoje tem algumas violas de corso copiadas já, mas, é como disse o Manuel Severino, ele falava muito assim, nós trabalhando no Mato Grosso, ele sempre cantando, alegre, falou, pode até tentar, mas não vai conseguir fazer igual a nossa viola de corso, não. Mas isso é o que alimenta muita gente, é saber que a hora que, eu fico muito satisfeito de ver a viola de corso na mão de pessoas como Roberto Corrêa, Paulo Freire, Daniel de Paula, o Cid na orquestra, lá da orquestra da Câmara do Mato Grosso, tem umas viola de corso, o Roberto participa muito, ele é um dos detentores da viola de corso também, então a gente consegue hoje, até negociar mais viola de corso, porque fiquei tão conhecido dentro da cidade, até dizer, com o convívio desses dois mestres, hoje meu pai, ele já não faz mais a viola de corso, mas o prazer dele é estar junto comigo, ele fala, deixa aqui, eu quero afinar essa viola de corso, ele não fala, não é Roberto, afinar, ele fala, vou temperar a viola de corso, temperar, aí ele pega, se eu faço dez violas, ele toca as dez, ele fica quieto, aí eu vou pegar ali, eu ainda comecei tarde a pegar esse, porque até um tempo atrás, eu estive com o Roberto em Chapado de Veadeiro, o seu Manuel Severino, eu não pude ajudar ele, que ainda não tinha, não nasci com esse dom de tocar a viola de corso, que é o cururu, o siriri, o rasqueado, mas por insistência, o Roberto fez um comentário no palco, falei, sabe, eu vou bater duro, vou dar um murro na ponta de faca, mas eu vou aprender a afinar, a tocar, porque eu faço a viola de corso, então eu tenho que, eu testar ela primeiro, e surgiu essa oportunidade, de eu estar com essa curiosidade também, e foi, hoje, passo na minha mão, eu coloco na mão do meu pai, meu pai está com 87 anos, aí eu coloco na mão de outros senhores lá também, e fico quieto, deixa eles, para dar o resultado final deles, mas aí eu já sei, quando falo, olha, é do jeito que eu pensei, de repente falo, toca essa viola aqui, ele falo, rapaz, mas que viola boa, que ressonância, é uma coisa surpreendente para mim, eu estar no meio daqueles senhores de idade, isso foi desde os 15 anos de idade também, acompanhando eles no cururu, no ciriri, perdi a noite com meu pai, acompanhando ele nas festas, e com isso, eu tomei o gosto de fazer a viola de coxa, nisso aí, acabou hoje, eu, envolvendo a família toda, nós estamos, eu tenho a minha esposa também, que o Ricardo admirou, ele esteve presente lá, no meu ateliê de fundo de quintal, aconteceu de ele ver a minha esposa, pegando e fazendo a viola de coxa, acabando, dando acabamento, fazendo tudo isso, falei, antes ela tinha um serviço paralelo, eu falei, vem comigo, na viola de coxa, ela vai despontar, até meu sogro, não comentou comigo, mas comentou com ela, isso foi uns 10 anos atrás, falou, o que auxílio, você quer mexer com viola de coxa, aí, mais tarde, ele chegou e falou, eu cheguei de, ver que você não ia dar certo, eu não ia ser ramo que você estava voando, mas hoje ele me surpreende, porque através da viola de coxa, eu recebo muito convite, e também conheço vários estados brasileiros através da viola de coxa, porque é o sustento hoje da minha família, é o jeito que eu estou trabalhando junto com o pessoal do governo, para que nós formamos novos artesãos da viola de coxa, para que nós formamos novos tocadores de viola de coxa.